Tem gente que chega na equipe e não é graduada em nada E luta no MMA Entendi Na época que eu comecei não tinha MMA Amador ainda Pelo menos não tinha muita gente que lutava Então eu já estreiei no profissional Nunca lutei Amador no MMA Então foi bom e ruim, né? Porque quando você perde no Amador Ele não entra num Sherdog, que é um cartel de lutas Não entra E já no profissional já entra, já conta Então eu acabei já entrando com uma derrota Porque eu não tive a experiência do Amador E hoje tem, né? Hoje tem, hoje em dia tem o Amador Você pode se especializar no Amador, pegar a experiência E depois luta o profissional E o Amador não vai contando nada Nem derrota, nem vitória Ah, legal, conta a experiência Isso é bom, né, cara? Isso é bom pra caralho Antigamente não tinha isso Ah, legal, legal